Peraí, será que eu vou ou eu não vou? Eu vou ou eu não vou? Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu fui, eu fui, ah, ele me viu! Salve, salve galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal, então, bora lá! Bom, pessoal, a pedido de vocês, estou dando continuidade na vida de Zilla, né? Este pequeno, grande giganotossauro, tá? Que já passou por muita coisa em sua jornada. Para vocês aí que não sabem do que eu estou falando, não acompanharam os outros episódios, tá? Do Zilla, corram lá no canal que vocês vão estar encontrando os episódios dele, assistam que tá bem legal também, fechou? Bom, seguinte, então, vamos para mais esse vídeo aqui e eu preciso encontrar com... O que é isso? É, eu falei que eu precisava encontrar com medo? Ó, minha fome tá na metade, como vocês estão vendo ali, mas tem um Driosauro aqui, cara. Ô, eu quero, eu quero, vem cá. O problema é que eu não pego ele na corrida, ele é muito rápido. Olha lá o tanto que ele é rápido, meu Deus, velho! Eu vou acabar gastando minha estamina aqui à toa, eu não vou conseguir pegar ele, cara. Não dá para pegar ele, não. Mesmo se eu colocar o bote, eu realmente não consigo pegar ele. Não, vamos deixar ele quieto, vamos deixar ele quieto. Vamos adentrar aqui nesta floresta, certo? Para a gente estar atravessando para o outro lago que tem ali na frente, aqui desses lagos gêmeos. Eu não gosto muito de chegar nessas construções aqui, porque ficam chiados na tela, muito inconveniente. Vamos lá. O problema é que essa floresta aqui é bem fechada e pode dar algum problema por aqui, viu? A gente tem que andar com a tensão redobrada, porque pode ter algum predador tentando emboscar a gente por aqui, né? Toma cuidado. Passou. Fatiou. Passou. Boa, 06. Aí, ó. Estamos em campo aberto novamente. Beleza. Estou escutando alguns Psittacossauros ali atrás, né? O Drill também ficou... Espera lá. Vamos deixar ele quieto, a gente realmente não consegue alcançar ele. Ó, daqui eu já consigo ver o outro lago já. Eu espero que tenha alguma coisa por ali, porque essa região, ela é até bem movimentada, né? Tem um grande fluxo, tanto de carnívoros quanto de... Meu Deus! Caramba, cara. O que que eu... Nossa, eu só... Só foi eu falar, mano. Só foi eu falar o que apareceu do nada no Carnotauro. Nossa, eu tomei um susto. Olha lá atrás. No meio das árvores ali. Olha ele correndo lá atrás. Mano do céu. Que susto. Ai, meu Deus. Tá. Estou aqui no primeiro lado, ó. Ah, velho. Acho que eu vou caçar isso daqui, viu? Eu vou ter que caçar isso daqui pra poder encher minha fome, porque eu não tô vendo nada aqui, velho. Pô, essa região tá bem fraca, viu? Ela geralmente é bem mais movimentada. Tá. Tinha um Orodromeus aqui. Ele sumiu. Cara, tinha um Orodromeus aqui, velho. Oxi. Eu, hein? Bichinho teletransportou, virou uma de Goku. O que aconteceu aqui? É, ele sumiu. Infelizmente sumiu. Deixei ele quieto. Vamos continuar aqui. Ué, ele tá aqui embaixo. Ah, velho. Ó o Orodromeus, um bote aqui me trolando. Mano, aí não dá, né? Aí é muito complicado. Vem cá, Senhor Orodromeus. Senhor Orodromeus. Nhau. Aí, ó. Beleza. Ah, esse aqui é outro, né? Aquele que eu tinha visto, não. O que eu tinha visto foi lá pra frente e não sei o que ele enfiou, não, hein? Beleza? Vamos aqui. Eita. O que é isso? Parece que eu tenho alguma coisa pra cá, hein? Tem alguma coisa aqui. Vamos aqui na cautela, no bote, pra ver se a gente encontra o que que é. Ah, lá na frente, ó. É um Sushimimos. É, tá do outro lado do lago. Não tem como a gente atravessar sem ele ver a gente, não. Ih, tá me ameaçando. Ué, pra que que você tá me ameaçando, meu caro? Eu, hein? Até bebeu água aqui de boa, cara. É, pessoal. Tá difícil pra gente poder caçar alguma coisa, viu? Vamos ter que seguir pra uma outra região aqui pra poder encontrar algo, pra poder me alimentar. Senão, já era. Eu estou aqui em perseguição, tá? Eu havia escutado um Paxafalossauro muito próximo de mim. Realmente, ele tá muito perto de mim, galera. Só que ele parou... Ó, escutaram? Acho que ele tá aqui em cima desse morrinho, ó. Cadê ele, velho? Nossa, ele tá comendo aqui. Ele tá comendo, ele tá comendo. Aí, isso! Ha-ha! É, Sr. Paxafalossauro, dessa vez... O senhor foi passado. Ele tava se alimentando aqui nessa plantinha, certo? Eu escutei ele lá atrás e eu vim perseguindo ele até aqui em cima, galera. Nossa, muito bom isso, velho. Bom que agora a gente vai poder se alimentar. Ó, minha fome tá quase... Ih, foi falar. Só foi falar, né? Foi falar que eu ia encher minha fome, acabou que eu não enchei a minha fome, né? Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Com essa fome aqui, dá pra gente se virar por um tempinho bom. Dá pra gente chegar aqui agora em uma outra região. E ficar bem mais tranquilo. Vamos dar segmento aqui e vamos ver se a gente consegue encontrar alguma outra coisa. Eu quero tentar ir pra uma região com mais florestas, né? Sem ser com esses espaços aqui, com esses espaços mais abertos. Eu quero ir pra um lugar que tenha mais floresta. Pra ver se eu consigo caçar alguma coisa. Galera, seguinte. Estou aqui em uma floresta, tá? Próximo à represa, se eu não me engano. Eu tô andando aqui com a maior cautela do mundo. Pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa pra me alimentar. Olha o jeito que tá a minha fome, galera. A situação tá crítica, tá feia. Aí vocês já viram. É complicado. Complicado. Enfim. Eu tô andando por aqui, tá? Vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Galera do céu. Imaginem. O super predador destes. Andando desta forma, silenciosamente. Opa. Alguma coisa eu escutei. Só que eu não sei pra onde é que tá. Tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Eu acho que é um Triceratops. Se eu não me engano. Meu Deus, onde é que tá esse Triceratops? Ai, que susto. Ô, Velocirrapido Cão. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá pra cá. Ele tá pra cá. Galera, ele tá ali, ó. Ó o Triceratops ali, ó. Só que o problema, galera, é que ele tá numa posição muito ruim pra mim. Não tá nada favorável. Se eu for correndo até ele, com certeza ele vai me ver e vai conseguir virar e me bater. Eu tinha que tá um pouco mais próximo dele e ele não podia tá tanto em campo aberto assim, velho. Pera aí. Será que eu vou ou eu não vou? Eu vou ou eu não vou? Ah, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu fui. Eu fui. Ah, ele me viu. Aqui. Ai, o que que eu fiz? Eu passei de... Hum, tomei duas chifradas de graça, velho. Meu Deus, cara. Beleza. Vamos ter que deixar o sangramento nele fazer efeito. Com certeza ele deve tá com três gotas e acima de trinta de bleed. Ó, ele deitou. Ele deitou. Ah, mas você não vai deitar. Não vou deixar você deitar. Ah, ele me acertou. Como, velho? Que chifrada bugada, meu Deus do céu. Agora eu também tô com três gotas. Ah, você não vai deitar, não. Você não vai deitar. Gente, olha que Triceratops usado. Você não vai deitar. Opa. Ai, meu Deus. Vixe. Mordi, 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 mordi. Nossa senhora. Olha a minha tela, o jeito que tá ficando, velho. Minha tela tá ficando manchada já, cara. Tô tela dois. Pera aí. Opa. Opa. Calma aí, seu Triceratops. Ah, meu Deus do céu, mas... Ó. Galera, olha que Triceratops abusado, velho. Ah, eu fui. Mordi de novo, ele deu o pisão errado. Beleza. Ai, 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 ai Tá muito abusado esse Triceratops, meu Levanta Sai Não é pra tu fazer graça, Triceratops É só pra você ficar em pé, não é pra você deitar não, meu filho Ih, ele travou na árvore Ele travou na árvore Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele tá aqui Ah, não, mano, aí não dá Aê, consegui Consegui, consegui, consegui Com a queda de FPS daquele jeito, mas eu consegui Nossa senhora, tutela 4 Meu Deus, 3 gotas Nossa, olha o batalhazinho difícil contra esse Triceratops, hein Jogou bem, jogou bem Jesus amado, mano Aquilo ali é um filhotinho de Utah Raptor? Olha só, galera Um filhotinho de Utah Raptor E aí, camarada Como é que você tá? Eu tô todo lascado Aqui, ó, minha fome tá quase acabando Totela 4, 2 gotas Se brincar Minha fome vai acabar e eu vou Tomar dano de fome Cadê ele? Cadê ele? Nossa, ele é tão pequeno que mal dá pra enxergar ele Olha o tamanhozinho daquilo ali Come aí, meu filho Eu não vou gritar pra trair alguma coisa grande pra vir aqui Pode comer, pode ficar de boa Seguinte, pessoal Esse vídeo aqui do Zila vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado, já deixem o like de vocês Deixem também o feedback E se você não conhece meu trabalho Caiu aqui de paraquedas Já deixe também a sua inscrição Ative o sininho de notificações Para saber sempre que saem os vídeos novos Fechou? Então, um grande abraço a todos vocês E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho